Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Eu só lembro seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vamos chamar assim! E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Alô, Adê, restaurante! Atocinador oficial aí! Banda pegada VIP! Ronald e o Calha, tamo junto! Paulo Calha, tá no empresário aí? Um abraço! Olha, não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor Que eu tô sentindo E tudo que faço Só lembra o seu rosto Só lembra o seu rosto olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Sucesso! Só sei que você vai dançar Vai dançar Meu bem Ozuque agora vou tocar Vou tocar pra vocês Esse é ozuque menina Você vai aprender A dança do momento Venha conhecer Mexe pro lado e pro outro Viver a emoção Você dançou lambada Não quer mais para não Esse é ozuque menina Você vai aprender A dança do momento Venha conhecer Mexe pro lado e pro outro Viver a emoção Você dançou lambada Não quer mais para não Só sei que você vai dançar Vai dançar Meu bem Ozuque agora vou tocar Vou tocar Vou tocar pra você Só sei que você vai dançar Vai dançar Meu bem Ozuque agora vou tocar Vou tocar pra você Lucu Cuco Esse é ozuque menina Você vai aprender A dança do momento vem a conhecer Mexe pro lado e pro outro viver a emoção Você dançou lambada não quer mais para não Esse é o Zuki menina você vai aprender A dança do momento vem a conhecer Mexe pro lado e pro outro viver a emoção Você dançou lambada não quer mais para não Só sei que você vai dançar, vai dançar, meu bem Ouço que agora vou tocar, vou tocar pra você Só sei que você vai dançar, vai dançar, meu bem Ouço que agora vou tocar, vou tocar pra você